Ah, repare não Mas enquanto engoma a calça eu vou lhe contar Uma história bem curtinha, fácil de cantar Porque cantar parece com não morrer Igual a não se esquecer Que a vida aqui tem razão Porque cantar parece com não morrer Igual a não se esquecer Que a vida aqui tem razão Esse voar manterou foi ninguém que me ensinou Não foi passarinho Foi o olhar do meu amor, me arrepiou todinho Me eletrizou assim quando olhou meu coração Esse voar manterou foi ninguém que me ensinou Não foi passarinho Foi o olhar do meu amor, me arrepiou todinho Me eletrizou assim quando olhou meu coração Porque cantar parece com não morrer Igual a não se esquecer Que a vida aqui tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida aqui tem razão